Pessoal, o carnaval está chegando. A expectativa em Belo Horizonte é muito boa. Dizem que vai ter 5 a 6 milhões de pessoas novas vindo em Belo Horizonte. O engraçado é que antes do carnaval chegam também aqueles oportunistas que acham que o carnaval é deles. Então eu acho muito engraçado, o governador de estado queria dizer que o carnaval é dele. Vem o outro e diz que não, o carnaval é meu, briga prefeito, briga governador. Ora, todo mundo sabe que quem faz o carnaval, principalmente em Belo Horizonte, com a retomada, é o povo. E foi uma retomada muito popular a partir de uma ironia. A ironia que veio dali, da praça da estação, onde o pessoal chamou de praia da estação porque um determinado prefeito cismou que ia proibir um decreto ridículo. Então esse carnaval em Belo Horizonte já tem essa ironia, essa participação popular e é isso que nós estamos chamando, pro pessoal vir com muita responsabilidade, claro, respeitando as pessoas, aliás, não é não. Isso é fundamental e virou lei. Então a gente espera ter um carnaval muito bonito e nós vamos nos encontrar por aí, nas ruas de Belo Horizonte. BH pode mais, o nosso carnaval também. Sempre na luta. BH pode mais, o nosso carnaval também é um carnaval muito bonito e nós vamos nos encontrar por aí. E aí E aí E aí